Para vocês hoje é o dia 20 dos nossos 40 dias, chegamos ao meio e muitas coisas nós temos desenvolvido. E o que eu quero falar para vocês hoje? Quando nós glorificamos ao nosso Deus, nós nos tornamos lindas para ele. Por quê? Porque são os seus filhos o glorificando. Quando você glorifica o seu pai, o seu pai terrestre, você se torna linda para ele, você se torna especial, aquela filha especial. E da mesma forma com o nosso Deus, quando nós glorificamos a ele. Mas o que é esse glorificar a Deus? O que é o glorificar ao nosso Deus? É você chegar na igreja, naqueles momentos em que vamos glorificar a Deus, Mas você levantar as mãos e falar, meu Deus, eu te glorifico, aleluias. É esse o glorificar? Esse glorificar é importante. Mas esse glorificar não quer dizer nada, absolutamente nada, se a sua vida não o glorifica, se a sua vida não testifica que ele é presente em você. Então, do que adianta você chegar lá e ficar glorificando, aleluias, aleluias, se a sua própria vida não glorifica ele? É só um glorificar de palavras. Mas o que é? Quer dizer então que, ah, mas a minha vida não glorifica. Por que a sua vida não glorifica? Você tem que perguntar isso. Por que a sua vida não tem glorificado a Deus? Eu posso te dizer, não anda glorificando a Deus quando nós não praticamos a vontade dele, quando nós não efetuamos na nossa vida a vontade de Deus, quando a gente não arranca da gente aquilo que não presta, quando a gente pensa assim, não, não, eu já estou bem, eu já cheguei no nível, eu já tenho tantos anos de igreja, eu já sei tudo, eu leio muito a Bíblia, mas a sua vida, como que é a sua vida? O que que adianta? O que que adianta você falar tudo isso? Você saber muito da Bíblia? Você é apenas uma religiosa. Apenas uma religiosa. Muito temente, muito ali ó, assim, mas essa vida não está glorificando a Deus. Claro, eu não estou dizendo, eu não sei como é a sua vida, mas você vai poder dizer se a sua vida glorifica o seu Deus. Você vai poder dizer. E eu estava pensando em algo, porque a gente tem falado, desde lá do dia 2, né, nós falamos dos monstrinhos, e muitas pessoas vieram para mim falando assim, Nanda, eu nunca tinha pensado nisso, pessoas assim de muito tempo de igreja, de muitos anos na igreja, e, poxa vida, ela não tinha percebido ainda que não importa o tempo de igreja, que ela tem que melhorar. Ela tem sempre que ser melhor. Então, agora, parece que a venda está saindo dos olhos, e isso é importantíssimo. Agora é não olhar mais para o passado, é olhar para frente, e fazer com que essa venda nunca mais volte. E o que eu percebo, uma coisa que eu percebo muito, que é muito comum, e você vai entender o que eu estou falando, você vai ver que é comum mesmo. As pessoas, elas têm níveis de um melhor. Por exemplo, o que é o melhor para mim, de repente, não é o melhor para você. De repente, o que eu falo assim, ah, isso aqui é bom, você vai falar assim, não, isso não está bom. Cada pessoa tem um nível de bom, de melhor, de ruim, e, na verdade, a gente não pode se acomodar nesses níveis. Por exemplo, se eu faço uma coisa para alguém, e alguém fala assim para mim, Nanda, isso aqui não está legal, isso aqui não foi bem feito, e eu falo assim, mas eu fiz o meu melhor. Olha só, essa famosa frase, mas eu fiz o meu melhor. Quem não conhece? Quantas vezes você já não falou isso? Mas eu fiz o meu melhor. Esse é o meu melhor. Então, no seu subconsciente, na sua cabeça, você está dizendo que parou ali. Ali, isso aqui é o meu melhor. Eu não vou aqui, porque isso aqui é o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. O que você pode, pode e deveria falar, até para desenvolver, para você nunca mais esquecer isso, e você não parar ali, é você falar assim, olha, eu achava que isso aqui é o meu melhor, mas agora você está me mostrando que não é, então, da próxima vez, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou subir o nível. Eu vou ser melhor. Mas quando você fala assim, mas eu fiz o meu melhor, que glorificação a Deus tem isso? Como que você glorifica se o outro está falando para você que não está bom? Não está bom. Porque o nível daquela pessoa de melhor, de bom, é muito melhor do que o seu. Então, você está falando assim, ah, mas eu fiz o meu melhor. Pronto. Acabou. se você quiser, quis, se não quiser, não quis, se gostar, gostou, se não gostar, o problema é seu. Então, como que você está glorificando a Deus? Você glorifica a Deus quando você vai sempre subindo de um nível para o outro na sua vida. Você não fica estagnada, você não olha para a sua vida e fala assim, ah, está muito bom. Você fala assim, não, está bom, mas pode ser melhor, porque o meu Deus, o meu Deus, ele pode me dar muito mais, ele pode, e não no dar de coisas físicas apenas, porque vocês pensam, às vezes as pessoas pensam que é só no bem físico, mas é no dar, no dar inspirações, no dar direção, vai, vou, sorry, no dar inspirações, no dar uma direção. Então, você vê que você não pode, nós não podemos ficar estagnadas. Quando você para aqui, você deixa de glorificar, porque você deixa de crescer, você deixa de desenvolver, você para no tempo. E como que você parada no tempo, vai glorificar com a sua vida a Deus? Quando você for lá e levantar as mãos na igreja e glorificar a Deus, a sua vida tem que testificar aquelas palavras que você está falando na igreja. Sua vida tem que ser o que testifica tudo aquilo. Então, não adianta a gente levantar e ficar, meu Deus, aleluia, eu te glorifico, eu te glorifico, mas chega, sai dali, a sua vida é desgraçada. É uma desgraça só. E quando eu falo de desgraça, quando eu falo, porque olha, você pode, ainda não ter conquistado muitas coisas, você pode ter uma vida humilde, mas abençoada. porque está crescendo e vai ser ainda melhor, porque você não vai parar por ali. O que é o abençoado? Porque você precisa entender que é tudo aqui na nossa mente, é na nossa cabeça. Quando você enfrenta situações e você é forte, quando você conta com o Espírito Santo, quando você sabe da importância do Espírito Santo na sua vida e você dá o valor que ele merece, aquilo ali te faz mulher forte, te faz mulher sábia. E não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, não importa se você é milionária, ou se você é pobre, ou o que seja, não importa. O que importa é o que você tem dentro de você. É aquele que te guia. É a força que está dentro de você. Isso que vai fazer Deus ser glorificado. Porque muitos ricos não glorificam a Deus. Não é a condição financeira que faz a diferença. O que faz a diferença é o que a gente tem dentro. É o que nós temos dentro de nós. E aí é branco, é negro, é amarelo, é o que for. Não importa a cor, não importa o estado dela, dela não importa. Então, como que você pode glorificar a Deus? É assim, é com a sua vida. A sua vida tem que testificar aquilo que você está lá fazendo com as palavras. Não adianta palavras vazias. E como que você vai passo a passo glorificando a Deus? É isso. Você volta lá no número dois, assiste, arranca aquelas coisas de dentro de você, porque quanto menos de você, mais de Deus em você. E você fica observando, porque a gente tem que estar sempre crescendo. Os nossos níveis têm que estar sempre crescendo. No seu trabalho você pode glorificar a Deus. Quando você apresentar alguma coisa no seu trabalho, ou a forma que você apresenta o seu trabalho, como você é, pode ser muito melhor. Pode ser muito melhor. E está aí uma forma de você glorificar. Você nunca chega atrasada, você chega antes da hora. Você é sempre assim, aí você chega antes da hora e agora? O que eu posso fazer melhor? Você nunca fica parada. Você sempre vai um nível mais alto. Você está sempre buscando mais. E, de repente, você é uma funcionária que o seu patrão não te dá o mínimo valor. E você pensa assim, ah, para que eu vou fazer? Ele não me dá o valor. Mas ele não te dá valor? É porque, geralmente, você não é uma funcionária, não é uma pessoa que anda glorificando a Deus. Porque, se você fosse, ele ia procurar saber. Olha, quando eu estava na Namíbia, uma vez, numa reunião de domingo, um senhor chegou branco, né? E você sabe, lá na África, chegar um branco, né? É difícil. Chegou e veio falar com o meu marido. E ele falou assim, é o seguinte, eu tenho uma companhia, uma empresa, e eu estou precisando de funcionários. Eu tenho alguns funcionários aqui da sua igreja que são excelentes. Então, eu pensei assim, eu vou lá nessa igreja porque eu estou precisando de gente e eu quero gente boa. Então, ele foi lá na igreja falar com o meu marido. Olha só que forte. buscando pessoas para trabalhar para ele porque os funcionários que ele tinha, que eram da igreja, glorificavam. Eles glorificavam a igreja? Não. Era o Deus deles. Era o Deus deles que eles estavam glorificando. Eles estavam mostrando o Deus deles. E o homem foi lá procurar mais funcionários. Então, você vê, você não pode parar. É no seu relacionamento com a sua família. Você às vezes fala assim, mas eu já faço tudo. Eu já fiz de tudo no meu casamento. Eu já fiz de tudo para agradar a minha mãe. Eu já fiz... Então, quer dizer que não tem mais nada a ser feito? Sempre tem algo mais a ser feito. sempre tem algo que você não fez. Vamos parar com essa coisa de falar assim, mas eu já tentei tudo. Já fiz de tudo. Ah, mas esse é o meu melhor. Porque isso aí são as barreiras que nos impedem de ir além. de fazer mais do que a gente pode fazer. Então, se a gente fica estagnada ali, parou. Não tem mais o que fazer. Eu já tentei de tudo. Ah, eu não tenho... E você vê que quando você... Meu marido uma vez falou para mim assim, Fernanda, quando alguém fala para mim eu já tentei de tudo, aí que eu fico nervoso. Porque eu sei que aquilo ali é uma... é uma mentira do próprio Satanás para aquela pessoa. Para ela desistir. para ela... E quando você desiste, né? Como que você vai glorificar o Deus desistindo das coisas? Desistindo de um relacionamento? Desistindo da sua família? Desistindo de ser um exemplo? Como que você vai glorificar a Deus dessa forma? Não existe. Então, fica aí a tarefa do dia. Que é uma coisa que você não vai praticar apenas hoje de novo, eu repito. É uma coisa para você meditar para você pensar, para você desenvolver na sua cabeça. E de repente, você nem estava percebendo que você andava fazendo isso. Agora, a próxima vez que vier na sua boca assim, mas eu fiz... Você vai parar até no... Ih, olha só. Já ia falar isso. Mas eu já tentei de tudo. Ih, não vou falar não. Porque, ó, você vai lembrar que você não tentou de tudo e o seu melhor é pouco. Você desagradou? O seu melhor desagradou? Então, quer dizer que o seu melhor é pouco. Está na hora de subir o nível. Um beijo grande para todas vocês e até amanhã. E aí,